Pronto, começando agora. Eu fiquei no gol. Eu fui, eu e o... e o Papu. E o Papu? Ele é ruim. Não, golfei. Segurei os dois. Sua? Não, é do cara, é do cara, deixa. Boa, carinha. Droga. Nossa, morri também. Camavinga é um safado. Eita porra. Animal. Eu nasci bem na frente do animal. Ele me chutou umas duas vezes ali, ó. Toma, toma. Toma, toma. É que ele me chutou duas vezes. Já nasceu e saiu do lado. Você nasceu e ele te deu duas. Explodiu o Pelé. Tem que explodir o Camavinga, um safado. Explodiu a gente ainda. Sua? Eu voltei e ia deixar o gol aberto. Tá certo, tá certo. Eu tirei dele. Mas ele jogou no meio. Colasso. Que cara ruim. Que cara ruim. Que cara ruim. Meu defendia. Meu defendia. Faltou o segundo pulo. Eu dei os dois pulos. Não vi. Se cê deu, cê deu muito junto. Então não contou. Tirei ele da jogada. Boa. Será que é gol? Quase. É gol. Boa. Vem aqui pra mim te dar um tapinha. Uh. Fiquei até parado. Jogo rápido. Hum. Eu tô com 11 pontos. O Papu tá com 62. O Papu. O burro. O burro. O burro a gente. Eu não vou. Ele deu o papo. Eu posso ter atrapalhado ele um pouquinho. Ele bateu em mim ou eu bati em ele. Não sei. Eu não errou. Vai lá Papu. Boa. Cê me bateu. Cê apareceu na minha frente. Eu tava indo pegar o pulso. Tá na estreita. Cê viu eu passando pela lateral. Se eu bati em você. Eu já tava no atalho. Eu. Eu quero desiludir. Eu tô zerado. Eu vou lá. Mas eu tô zerado. Eu continuo zerado. Boa. Eu vou pegar o boost aqui. Vai Papu. É só Papu. Ele tá jogando pra trás. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele tá achando que o nosso gol é aquele. Ai mano. Que cara animal. Ele me chutou velho. E o outro também. Cê tá marrindo a filha da ponte. Essa aí é agressor. Boa. Continua. Ei. Boa. Ah ia bater no goleiro. Mas eu subi no degrau ali. Minha. Boa. Boa. Mais um. Boa. Sai da frente Papu. Aí. Faz a erro. Toma. Voltei. Quase que eu fiz. Liberada. Boa Papu. Sua. Não erra não meu filho. Toma. Ótimo passe Papu. Ele não responde. Responde. Quando você é tóxico ele responde parando. O outro ali dele descarrega isso aqui. Sei lá. Tá carregando. Uh. Foi fraco. Mas eu vou atrás. Toma. Seu. Ai. Olha que tapa. Não. Não. Foi bonito ó. Vem seu baita. Pra lá. Vai. 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 Vai lá Papu. Vou deixar ele ir. Ele sempre vai. Parece você. Pega aí que eu vou pegar o boost. Mas se eu fosse com ele ia ser pior. Que ia ficar nós dois lá no ataque. Aham. Então tá bom. Tem que fazer ele de cobaia muito. Não sei não. Dá pra confiar nele na jogada. Tá nós dois aqui. Tá todo mundo aqui. A bola tá lá. Tá. Ainda bem no passo. Deu ruim. Eu tô zerado. Eu vou. Eu vou. Tá bom. Vou ficar aqui no meio. Boa. Quase. Vou pegar o meu golpe. Eu ia fazer o meu golpe. Eu ia fazer o meu golpe. Ele travou a minha bola. Ele travou a minha bola. Toma. Golaço. Não vai pegar. Não vai pegar. Ah. Já podem quitar, viu? Já podem quitar. É aí que nós gostamos. Tente novamente na próxima. Que que eu vou fazer? É dois diferentes. É muito. Sim. É muito. De repente em 10 segundos toma dois gols. Faz mais um aí eles quitar. Nossa senhora. Era eu e tirei do atacante. Eu vi que era você. Eu ainda sei ler. Foi nós dois. Como deu? Foi Papu. Papu foi driblados. Papu errou. Ah. Achei que ia tirar dele. Eu zerado. Eu vou. Uh. Tô no gol. Então pega. Boa. Errei. Brigo a ele. Ai quase. Sua. Não era a minha não. Tava do lado de lá. É minha. Sua. Tô aqui esperando o boost nascer. Nasceu. Ah. Ele ganhou. Toma e gol. Na trave. Ai. Você tirou o jogo na área. Sorte que o Papu explodiu o cara. Boa. Aí. Explodiu o atacante. Agora mais um. Mais um. Pra ficar de boa. Ei. Agora ele tá ficando aqui assim. O Papu começou a jogar na final. Que gosto de cacade. Ai. O Papu me botou no bolso mesmo. Toda sua Papu. Vai lá. Vai lá. Você vai? Boa. Tá indo pro gol. Direto. Vai pro gol. Na trave. Vai. Vai. Vai começar bonito. Vai começar legal. Não é nem bonito. Olha. O cara ficou assistindo. Será que a bola vai descer ou vai descer? Será que vai sair? Será que vai sair? Será que vai sair? É na frente. Passei. Eu quase bati no Papu também quando tava mortando. Eu paro. Faz o gol. Dá. Só dá. Meu Deus. Ele agarrou. Ele agarrou. Ele agarrou. Ele agarrou. Eu tinha passado lotado. O Papu tava guardando todas as habilidades dele. Pra mostrar agora. Ou não. É né. A gente chegar na final aí. Aí eu vou. Se não chegar eu. Eita. Tomando. 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 Tomando muito. Aí. Tentei bater neles. Deixar vocês. Sua. É isso. Fica atrás aí. Que aí o Papu vai brilhar agora. Cê já tá matado. Eu fui pegar o Boost ali do meio. Tire. Passou. Ah. Deixei no meio. Ferrou. Tira. Peguei. Ah. Tá indo de novo. Eu não tenho Boost. Eu não tenho Boost. Ah. Eu não acredito que eu vi isso. Eu não acredito. Eu tô indo. Eu tiro todos os meus xingamentos. Eu tiro todos os meus xingamentos que eu fiz. Eu tiro todos os meus xingamentos que eu fiz. Aí. Cê tá vendo o Papu. Fala em espanhol. Fala em espanhol agora. Pra ele ver depois. Aqui. Eu tiro todos os xingamentos que eu fiz. Colocando no nome dele. O Papu. Nãobrei. Nãobrei. Ah. Nãobrei. Não. Eu tô meio perdido agora. Eu também. Eu tô girando como uma barata que os vezes tá muito grande médico. Ai que sucinho. Ah. Ah, ele roubou o busto. Não, eu tava de costa, pulei de um lado pro outro. Acho difícil fazer aquilo. Boa. Nossa. Eu vi ele vindo me explodir, mas a bola tá vindo pro ataque, eu fiquei de boa. Sua. Toma. Ah, errei o gol. Isso. Mais um, mano. Vamos ver se o Papu vai. Vai, Papu. Vai, Papu. O cara tá jogando demais. O cara tá jogando demais. Olha o meu Papu pra ele de maior pancadão da missão. Toma. Ele erra. Ele vai ficar em primeiro. O Papu vai ser a estrela do invés. Oi, Ju. Uh. Aí, joga na área. Tô esperando. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom esse? Tá bom esse? Tá bom esse? Eu não cheguei também. Eu tô escutando isso todo dia, recentemente. Tô escutando isso todo dia, recentemente. Ah, que que caralho, cara? Ah, ele passou Cuidado, cuidado, cuidado Tomar esse gol aí vai comprometer tudo Eu defendo? Passei, passei, passei Vocês Boa Joguei de volta pro gol Uma peteca Eu joguei de volta pro gol Pra você ir agarrar O que tá acontecendo aqui? Eu vou Quase tomei, segura Ele viu Vai, vai, vai Eu não vi não Boa Ah Não vou Agora eu vou Sua, sua, sua Não é eu não Ah tá Nossa, o cara foi na agressão Nossa Tá me chutando aqui Ah, nem pra ter na direção do gol Pelo menos Já posso gritar vitória Talvez, foi muito forte Boa Eles se atrapalharam Eles se atrapalharam Calma direto Agora pode É cumpriu Nota que gola Até o Papu tá mandando um belo chute Agora que tá tudo de boa Tudo bonito Tô jogando online Tô jogando online Tô jogando online Não dá pra faltar não Tô no torneio Desde aquela hora que eu fiz a senhora de ligar o jornal Tô jogando O jovem é acusado Tô jogando pra merda do cachorro Tô jogando pra merda do cachorro Tô jogando pra merda do cachorro Vai dar um papo a merda que ele ficou preto Eita meu gol agora, hein Ih, chutei fraco Droga Eu devia ter flipado em vez de ter dado dois por um Tome gol Tome gol Tá bom Tá bom não, tô com medo O cara faz três gols É agora que eles vão meter Um atrás do outro Só tom, tom, tom Não dá pra entrar né Plow, plow, plow Opa, o Pelé me matou Olha o gol Olha o gol Olha o Olha os caras chegam Eu vou ficar na zaga melhor Não, eu fiquei Eu fiquei dentro do gol O Pelé foi lá e me explodiu Só sei que ele já ia chutar Olha o gol Não é possível Não 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 Não, não 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 Vai lá papo Pega aí Chuta, eu vou abrir Vai estourar pra frente Uuuuuh Seu bicho Faça Vai lá 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 Ai, vamos ver se alguém vai me xingar Finalmente vencedor Season 10 Tchau 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 Tchau